Seis, nossa aula de hoje vai ser esse chapéuzinho de renda e eu espero muito que vocês gostem, então não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. São renda de 38 milímetros, essa renda aqui, não é 38, ela é 37 milímetros, linha e agulha, fita número 2, um círculo de 3 centímetros, isqueira, enfeite nesse lacinho, florzinha, se vocês quiserem, uma tampinha de garrafa, tesoura, cola quente. Eu já cortei aqui, ó, 50 centímetros de renda, ó, 50 centímetros de renda, vou pegar a agulha e vou alinhavar. Ó, eu vou alinhavar toda essa renda aqui, ó, até chegar no final, alinhavando ela. Cortei a linha aqui, ó, agora eu vou puxar. E vou amarrar aqui. Eu vou dar uns 3 ou 4 nozinhos aqui. Pronto, ficou assim. Vou pegar aqui a tampinha. Passar a cola quente. Vem com a fitinha número 2. E eu vou dar toda a volta aqui, ó. Passando a cola e... Tô falando aqui a fita, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Pegar o isqueiro. Agora eu vou passar a cola aqui. Pegar o círculo de feltro. E eu vou colar aqui, ó. Agora eu vou vir aqui na florzinha. Passar a cola. Eu vou puxando aqui pra ficar toda do mesmo tamanho. Agora aqui é só colocar ou na tiara ou no bico de pato. Pronto. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vendo que fica essa falhinha aqui, ó. Pego esse lacinho. E vou colar aqui. Um pouquinho de cola pra colar... Essa mantinha de estraça. Então, o chapéuzinho está pronto. O chapéuzinho de renda. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.